E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no Minecraft, mas antes de mostrar a minha skin, eu quero pedir pra vocês se inscrever aqui no canal que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba o meu canal, velho. E se você não curtir esse vídeo, tenho certeza que você vai curtir outros vídeos aqui do canal, beleza galera? Então vamos que vamos, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Também tem um link aí na descrição do vídeo onde a gente está participando de um... Nossa, eu não consigo entrar ali. De um... de um... porque é uma versão cliente... Ah, meu Deus do céu, é pra 1.8, não acredito. Mas deixa eu fazer essa entradinha aqui junto com vocês, né? É o seguinte, nossa senhora, quanta gente tá saindo aqui, velho. É o seguinte, se inscreve aí no meu canal, também me siga no Instagram, Twitter, tá aí na descrição do vídeo também. E olha só, mais importante, vocês vão pegar o primeiro link aí na descrição do vídeo e vão votar no Stux, a namorada perfeita, ok? E vocês vão ver no meu Instagram. Só votem e vocês vão ver no meu Instagram depois, ok? Então eu vou pro Murder agora e vou mostrar a minha skin. E beleza, galera, estou aqui e vamos no Murder agora. Agora tá certo e eu vou mostrar a minha skin pra vocês, velho. Vocês vão ficar louco, mano. Sabe aqueles clickbait de skin invisível e tudo mais? Tá vendo essa minha mãozinha? Ela vai sumir agora. Só esperem um pouquinho que ela vai sumir quando eu fizer isso daqui. Pronto, galera, ela sumiu a minha mãozinha. Vocês não estão vendo ela, eu coloco no Coins e ela aparece. Olha isso daqui. Todo mundo que é Steve, galera, tá agora invisível apenas com um olhinho assim como eu, galera. E, mano, essa daqui vai ser a skin mais da hora que eu vou usar, beleza? Essa daqui é a skin invisível aí pra vocês. Vai ser difícil a gente achar o pessoal que tá invisível. Olha ali, olha ali. Mano, vai ser uma coisa legal. Ainda eu vou colocar o Hider e o Murder pra gente ficar invisível e com a skin. Olha isso daqui. Olha a minha skin. Cara, só aparece o olhinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aparece somente o olhinho bem bonitinho ali. Olha só que bacana. O nosso olhinho aqui. Olha isso. Engraçadinho, né, velho? Então vamos pro vídeo. Vai ser massa, vai ser um negócio bem diferente isso aqui. E vamos ver. Ó, a gente é Murder e a gente vai fazer o seguinte. Vai... Não. Aqui, aqui, aqui. Ok, beleza. Vamos sair matando todo mundo geralzão mesmo. Assim, sem medo. Sem medo de morrer, né, galera? Porque a gente é desse. A gente é desse. A gente tá invisível. A gente fica na tranquilidade. Fica na supiência, mano. Aqui, ó. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Mata. Ai! Não, o Murder tava invisível. O Gunner tava invisível também. Olha isso. Mano, impossível pra ver ele, véi. Ah, não. Desacreditei agora, galera. Esse foi difícil, mano. Nossa, vai ser muito difícil isso aqui, gente. Sério, vai ser muito difícil. Caraca, galera. Vai ser realmente muito difícil. Vai ser um negócio, tipo, impossível. Mas, galera, não se esqueça. Deixa o seu like aí. Vamos bater a marca de 5 mil likes nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão trazer. Vão fazer isso. E também, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, beleza, cara? Sério, tenho certeza que tu vai curtir os vídeos aqui. Se tu não gostar desse vídeo, tem mais aí pra você tirar a prova de que você vai gostar, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. 5 segundinhos aqui. Vai começar tudo de novo. E espero ser o Murder. Espero ser o Gunner. Vamos ver o que a gente é. A gente é assassino novamente. Então, a gente já vai sair matando todo mundo. Já vai sair matando todo mundo. Geralzão. Geralzão mesmo. Geral. 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 Aqui, mano. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Espero que... Espero que os... Ó, tem um cara invisível aqui. Eu vou tentar matar todos os caras invisíveis primeiro, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, errei. Minha espada foi parar lá no outro servidor, velho. Meu Deus do céu. Nossa, matei. Matei o Gunner. Matei o Gunner. Perfeito, galera. Vamos tentar pegar esse cara aqui. Vamos tentar pegar esse cara. Não. Para de falar que sou eu. Opa. Tem um cara invisível aqui. Nossa, mano. Vai ser difícil encontrar os caras que estão invisíveis, galera. Sério. Nossa, Stux. O cara, mano, usando meu nick, velho. Eita, preula. Eita, preula. Eita, cuzones, mano. Eu vou tirar esse cara de lá, velho. Nossa, foi teletransportando um cara aqui para cá, velho. Nossa, velho. Ai, meu Deus do céu. Será que esse cara tem arma, velho? Será que esse cara tem arma? Não, não tem arma. Beleza. Perfeito. Eita, preula. Ah, não. O cara conseguiu me acertar lá de longe, velho. Eu não acredito, galera. Ah, não. Vamos mandar um GG aqui, né? Só porque a gente é bonitinho. Só porque a gente é educado, né, velho? Cara, com essa skin é muito difícil, galera. Sério. É realmente muito difícil matar todo mundo, velho. Sério. É realmente impossível. Olha só quantas pessoaszinhas estão invisíveis agora, ó. Tem aquele cara que tá invisível. Esse cara tá invisível. Então, mano, é realmente muito difícil, velho. Nossa, velho. Eu tô com muito medo. Sério, sério. Tá muito divertido isso aqui. Espero que vocês estejam gostando também, galera. Além de mim, ok? Tô amando jogar isso aqui. Ah, filho. Tentou me enganar, né? Consegui passar porque eu estou invisível, filho. Então, beleza. Vamos continuar aqui, ó. Stux tá hack. Reportem o hack, man. Nossa, tem hack aqui? Tem hack aqui? Ah, esqueci de comprar kit, né? Que bondão. Aqui, ó. Olha o cara invisível aqui. Nossa, mano. Vai ser difícil, velho. Sério. Se o Murderer foi um cara invisível que nem esse aqui, mano, ferrou, velho. Oxi. Quem é o hack, velho? Acabei de ver um cara voando aqui. Ah, lá, 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 lá. O hack aqui. Olha lá. Olha lá, 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 lá. O hack aqui, galera. O hack. O hack tá aqui, mano. Ali. Mano, como é que ele vai morrer? Meu Deus. Como é que... Olha lá, 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 lá. É um hack ainda. Nossa, é o Stuffy Daniel, mano. Quem for o moderador daqui que bana esse cara? Bana? Tomara que seja banido esse maluco aqui, velho. Sério, na moral. Então, vamos continuar aqui, galera. Vamos... Mano, essa skin invisível é muito divertida de se jogar, mano. O ruim é que eu não consigo ver a minha própria skin. Esse é o único problema daqui. Tudo bem. Vamos mandar um salve aqui pro pessoal, que o pessoal tá pedindo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na partida. Olha só, mano. Cadê as skins invisíveis, mano? Cadê? Ali, ali. Olha lá. Olha lá, uma skin invisível, galera. Olha que coisinha engraçadinha. Tem duas skins invisíveis aqui, mano. E se tu que se casa comigo? Não, meu filho. Eu já tenho namorada, filho. Mas, beleza. Olha o Soluza aqui. Ó, vamos continuar aqui. Ah, sou inocente. Não acredito, mano. Ah, que droga. Ih, tá muito escuro aqui. Tá muito escuro aqui. Não sei nem se vocês estão conseguindo ver aqui o vídeo. Mas, tudo bem. Tá muito escuro aqui. Eu não sabia que era tão escuro esse mapa aqui. É que eu sempre usei um Minecraft bem colorido. Ah, o cara aqui. Uma cabeça aqui. Tá no chão. Oi, tudo bem? Como é que tu tá, querido? Tá tudo... Ai, senhora do destino, mano. Os caras já estão matando os caras, velho. Ó, a gente pode vir aqui, mano. Bem nesse... Calma. Ó. Calma. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço esse bug aqui, velho? Como é que eu faço esse bug aqui, velho? Eu não entendo. Tem como fazer um bug aqui? Bem legal, velho. É aqui, não é? Não é? Ai, meu Deus. Esse daqui é o Murder. Não! Ah, eu queria mostrar o bug pra vocês. Murder. Murder. Adorei, galera. Ó. VIP podem usar... Escrever colorido no servidor. Que bacana. Não sabia disso. Mercado. Vamos para o próximo mapa, né, galera? Nunca se sabe o que a gente pode vir. Vamos pegar o Kit Hider e o Kit Murder pra gente ficar completamente invisível, mano. Essa skin aqui é muito legal, velho. Sério, vocês vão adorar, mano. Porque, tipo... Realmente, a gente tá invisível. Claro que o pessoal pode nos ver com um olhinho, né, velho? Mas isso daqui funciona. É bem divertido jogar. Espero que vocês gostem também. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. E eu tô com sede. Só queria deixar isso bem claro pra vocês. Ainda bem que eu tenho água aqui pra eu tomar, velho. Senão eu estaria morto, né, velho? Nossa, que saudade de gravar vlog pra vocês, gente. Nossa, faz muito tempo que eu não gravo vlog pra vocês. Juro pra vocês que eu vou gravar um vlogzinho essa semana. Na verdade, tem vários gravados já. Só que eu não posto. Cara, eu não sei o porquê, velho. Eu não sei o porquê eu não gravo vlog pra vocês, mano. Quer dizer, eu gravo, gravo, gravo vlog. Mas... Mas aí é isso aí. Obrigado, gente. Eu falei que não aqui. Que eu não estou gravando. Porque se eu falar que sim, o pessoal vai ficar tentando vir aqui em cima de mim. Vai tentar ficar aparecendo no vídeo e tal. Isso daqui é bem chatinho. Eu não gosto muito disso. Mas é somente por causa disso, tá, galera? Não é que eu sou chato. Nossa, que skin bonitinha essa daqui, mano. É um Steve, só que bem bonitinha. Bem bonitinha. Adoro ver skin, velho. Sério. Tem um pessoal que tem umas skins bonitinhas. Tem um pessoal que tem umas skins feias. Que dá até vontade de desgurmitar. Me dá o scrap aí que tu ia me dar. Cadê o scrap? Aí, querido. Me brigadou. Brigadou. Ah, pegaram de mim. Dane-se. Caguei. Nossa, uma câmera ali. Alô? É o Big Brother isso aqui, mano? Vocês estão assistindo o Big Brother? Nossa, eu falo demais, né, gente? Desculpa. Vai ver que é por isso que eu estou com sede. Vai, joga, joga, joga. Nossa, só um? Ah, tá. O pessoal está me dando aqui. Que bonitinho vocês, mano. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês são muito lindos. Muito lindos vocês. Daqui a pouco vem o Murder aqui para nos matar, né, velho? Porque o Murder é assim, né? O Murder não pode ver bastante gente aqui. Ele decide. Não, não. Eu vou matar esse querido aqui. Está fazendo o que aqui, né, velho? Ó, mais uma carinha aqui feliz aqui embaixo. Que engraçadinho, velho. Acho muito engraçadinho. Ó, eu acho que aquele cara é o Murder, velho. Quem acha que aquele cara é o Murder? Sei lá, só estou achando, né? Só de leve. Assim, só bem de leve mesmo. Estou achando que esse cara é o Murder. E ele vai acabar vindo me matar aqui. Vou pegar mais esse scrap aqui. E, ó, o Murder. Ó, ele pegou mais scrap. Vai, joga aqui, joga. Senta aqui, bundão. Para de pegar mais scrap. Para. Obrigado. Ó, ai, meu Deus do céu. Tá, me dá, me dá esse scrap aqui, menina. Me dá esse scrap. Me dá, me dá, me dá. Me dá. Me dá. Beleza. Beleza. Perfeito. Estou com uma arma. Saí de perto de mim que eu estou nervoso. Estou nervoso. Estou nervoso agora, mano. Quem é? Eu acho que é aquele cara lá, velho. Não, não, não. Está lá atrás, ó. Está lá atrás. Eu estou vendo quem é, velho. Eu estou vendo quem é. Esse cara aqui não é. Esse cara aqui não é. Sai da minha frente. Ah lá, ah lá. Sai, sai. Sai. Não. O cara que empurra, mano. Fica na minha frente com uma arma, velho. Ah, gente. Não dá. Desisto. Desisto. O cara ficou na minha frente. Eu não sei o que aconteceu. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse... Oxi, entrei no perna. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, avalie o vídeo. Deixe seu like, um comentário e um favorito, galera. Sério. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça. Avalie o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até agora. Ah, me siga no Instagram e vota em mim aí. É estuxtraço, a namorada perfeita. Tenho certeza que a gente vai ganhar. E tenho certeza que vai ser muito divertido eu mostrar o Mine Oscar pra vocês, ok? Lá no meu Instagram. Então me segue no Instagram que vocês vão curtir demais todas as coisas aqui do vídeo. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido agora. Tchau. Falou. Beijo na bunda. Até a segunda. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti